Música A Assembleia Legislativa promoveu o lançamento da Frente Parlamentar das Juventudes composta por 11 deputados estaduais e coordenada pelo deputado Marquito Um debate que o nosso mandato veio fazendo há muito tempo já da importância das juventudes, seja rural, urbana, indígena, das juventudes da periferia os temas da geração do trabalho, emprego e renda, da saúde mental, das políticas de permanência nas universidades as juventudes das periferias, todos esses são temas muito importantes para a sociedade e a gente identificou a necessidade de um debate desse mais aprofundado a partir de uma Frente Parlamentar aqui na Assembleia Legislativa Então o nosso mandato é um mandato também com muita juventude internamente e aí a gente conseguiu construir esse entendimento de trabalhar alguns temas alguns segmentos da juventude, mas principalmente falar da importância dos jovens na construção de uma sociedade A cerimônia de instalação da Frente Parlamentar foi no plenarinho da Assembleia Legislativa Participaram lideranças comunitárias e estudantes do ensino médio Um dos objetivos do novo colegiado é abrir espaço para os jovens catarinenses discutirem ações, projetos e políticas públicas voltadas a esta parcela da população O Vitor é estudante e jovem aprendiz do Centro Cultural Escrava Anastácia Ele quer que a Frente Parlamentar seja um espaço de debate sobre o novo ensino médio Hoje eu vim trazer a pauta do novo ensino médio que está afetando muito os jovens, os adolescentes hoje com essa questão da implementação, as escolas enfrentam uma série de problemas Então é importante a gente trazer essa questão em pauta e lutar por uma educação de qualidade para a gente Também participaram representantes dos governos estadual e federal Entre eles, o secretário nacional de juventude, Ronald Sorriso Esse ano a gente completa 10 anos do Estatuto da Juventude No dia 5 de agosto de 2013 ele foi promulgado E significa a consolidação de um conjunto de normas que reconhece a juventude como sujeito de direitos E a gente começa a tratar essa faixa etária dos 15 aos 29 anos com a especificidade que ela merece Que ela tem que ter, no sentido de continuar a promoção da sua autonomia, do seu desenvolvimento Para que o adolescente não deixe de ser adolescente e passe de ser adulto Então, ter uma frente parlamentar como essa aqui na Lesc Significa basicamente o Estado de Santa Catarina reconhecendo a necessidade de colocar na ordem do dia Esse debate e pavimentar o caminho para o desenvolvimento, a emancipação e a construção do bem viver dessa juventude